Boas, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão nesta noite de quarta-feira? O Benfica acabou de vencer o Sporting de Braga por 2-1. Golo já marcado nos descontos por Vinícius, que fez uma ótima partida. Bisou e está a dar dores de cabeça ao Jorge Jesus, porque Darwin Núñez acabou de chegar e Jorge Jesus quer mais um avançado. Seferovic e Vinícius não contam, apesar de que o Benfica, Luís Filipe Vieira, quer manter o brasileiro. Quero saber a vossa opinião. Vinícius, fica ou não? Digam-me, vamos também falar do Sporting, que hoje teve um reforço importante, na minha opinião, no seu treino e o Porto também apresentou um novo jogador inglês. O vídeo está bom, malta! Fiquem até ao final. Deixem o like, é muito importante. Já sabem, para divulgar também o vídeo e o canal e manter-me motivado, que isso também é muito importante. Inscrevam-se, obviamente, façam parte da família. Vamos agora para o vídeo, ok, malta? Bora lá! João Palhinha foi reintegrado nos trabalhos da equipa principal do Sporting. O jogador treinava à parte do grupo e estava a negociar com o CSKA e o Al Nasr, mas essas possibilidades caíram, pois nenhum dos dois chegou aos 15 milhões de euros. Ruben Amorim conta com o médio. Darwin Núñez aterrou em Lisboa esta tarde, acompanhado por Rui Costa. O novo avançado do Benfica já revelou que assinou por 5 anos com os encarnados e deverá ser apresentado nas próximas horas. Boas notícias para o Benfica. Grimaldo deixou de fazer parte do Boletim Clínico e, por isso, está à disposição de Jorge Jesus para o jogo da pré-eliminatória da Champions frente ao PAOC. O Futebol Clube do Porto anunciou a contratação de Benício Baker, o jovem extremo de 16 anos, chega proveniente do West Ham e vai ser integrado nos escalões de formação. Os Dragões venceram hoje à Académica de Coimbra, por 5-1 no Olival. O colombiano Luís Dias, Marega, Corona e Soares, que visou, foram os autores dos golos, de referir que Zaidou e Taremi jogaram alguns minutos. O médio brasileiro Arthur foi hoje oficialmente apresentado na Juventus. Arthur vai usar a camisola 5 da velha senhora e admitiu ser um sonho jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. O Manchester United anunciou a contratação do holandês Van de Bic. O médio assinou por 5 épocas e custou 40 milhões de euros, mais 5 milhões em objetivos. O Mónaco anunciou a contratação do avançado alemão Kevin Voland, de 28 anos. O negócio terá custado 15 milhões e o antigo jogador do Leverkusen assinou por 4 épocas. De acordo com a imprensa árabe, Zivkovic estará a fechar os últimos pormenores de uma transferência para o Al-Ali, atual terceiro classificado do Campeonato da Arábia Saudita, de lembrar que o Sérgio está livre depois de ter rescindido com o Benfica. Messi ganhou o direito de decidir o seu futuro. Só não sei se estará a fazer as coisas da maneira mais correta, disse Sérgio Ramos na concentração da seleção espanhola, sobre a iminente saída do crack argentino. No regresso de Nico Gaitá ao Estádio da Luz, o Benfica venceu o Sporting de Braga por 2-1, em jogo amigável. Paulinho, aos 30 minutos, ainda deu vantagem aos minhotos. No entanto, as águias conseguiram a reviravalta no segundo tempo. Vinícius bisou na partida, aos 55 minutos primeiro e depois aos 90 mais 3. O vídeo fica por aqui, malta. Digam-me a vossa opinião sobre o jogo do Benfica. Comentem também sobre o facto de o Palhinha ser agora opção para Ruben Amorim. Nunca percebi porque é que o Sporting queria vender o jogador, para além do facto de, obviamente, o Sporting ter que encaixar dinheiro. Todos os clubes têm. Mas têm lugar de caras no plantel do Sporting, na minha opinião. Comentem. Quero saber tudo. O vídeo fica por aqui. Até amanhã, malta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho